Nós estamos aqui diretamente da tenta através da Abracadabra. Eu sou o doutor Liar. Ela é doutora Fami. Fami? Liar. Olha só, nós pegamos aqui duas concorrentes, duas vítimas, para fazermos um planejamento, um jogo sobre planejamento familiar. Olha só, vamos começar aqui. Atenção, atenção. Atenção, no meio do lanche, no meio das coisas, vamos jogar as cadeiras para cá. Quem vai participar? Ela, ela ou ela? Valendo o prêmio, hein? Olha, valendo o prêmio, hein? Olha só, está parecendo a Casas Bahia aqui, de tanto micro-ondas. Olha só. Olha só. Tira esse ketchup daqui. Primeiro, vocês precisam tirar a Paruímpia, para saber quem sai e que cor vocês vão ter. É, Paruímpia. Vamos lá? Paruímpia. Atenção. Muito bem. Qual foi a sua cor? Ela que ganhou. Ela ganhou? É o par, não. Foi três, nem o dela. Ah, é? Nossa. Você escolheu a cor, então? Falei. Vermelho ou verde? Verde ou vermelho? Verde. 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 Vamos lá? Sua sacode aí dentro do potinho. Vamos lá? Aqui dentro, melhor. É, aqui dentro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Você sabia? Atenção, hein? Você sabia que cada comprimido da pílula do dia seguinte tem efeito hormonal de dez comprimidos anticoncepcionais. Em média, é uma bomba de hormônios do organismo da mulher, que pode, com certeza, apresentar efeitos colaterais gravíssimos. Sabia? Não. Você sabia? Agora você está sabendo. Não pode tomar toda semana, viu? Não adianta ver uma escopinha que bebeu muito, não pode tomar para a treina. É. Não pode ficar muito, 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 muito estufada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Joga aí dentro. Joga aí dentro do dadinho. Quanto deu? Cinco. Quanto jogou um? Quatro. Jogar os dois. Jogar os dois? É. Ó, nove. Valeu a pena jogar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Basta a palma três vezes. Um, dois, três. Aê. Muito bem. Agora? Deu seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por quantos dias é seguro esquecer o anticoncepcional? Agora, vamos ver. Olha só essa menina. Olha. Vamos ver. Qual é o negativo a você? A, nenhum. B, dias, hein? Dias. B, até vinte e quatro horas. Um dia. C, se for no primeiro dia da cartela, não há mudança na eficácia da pílula. Oi? Doze horas, quantos dias? Doze horas equivale a um dia. Um dia? Um dia. Um dia. Ah, muito bem. Vamos continuar aqui. Se houver esquecimento, é preciso tomar imediatamente nas primeiras doze horas. Menino esperta. É isso aí. Muito bem. Pode jogar. Vamos lá. Você? Dois. Dona a zunha, hein? Sete. Você é essa da palminha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Jogue novamente. Ela tem chato. Não faz. Sete de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Jogue novamente, é um louco. Ela quer chegar no final muito rápido. Dez. Caramba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você sabia? Você sabia que o oito a cada cem jovens brasileiras de quinze a dezessete anos tem pelo menos um filho? Ó. Ó. Sabia? Sabia. Ó. Estatística muito. Muito bem. Cara informada. Agora, sacode aí. Vamos ver. Se você se recupera. Cinco com três, oito. Um, dois, três. Você tá voltando? Eu tô voltando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você sabia? Você sabia que quase metade dos jovens brasileiros não usaram métodos contraceptivos em sua primeira relação sexual? Sabia? Fui maté-la. Ah. Ah, é. Olha. Foi uma delas. Estamos com um aqui. Donadinho, hein? Aí, salvadindo. Quem será que vai ganhar, hein? Quanto deu? Seis. Um, dois, três, quatro. Pá, pã, 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 pã. Muito bem, muito bem. Pegue o prêmio. E o prêmio vai para... O seu planejamento premiar já está bem planejado, hein? A gente está esperando a visita da cegonha. É. Obrigada. Estou aqui para você poder controlar direitinho suas pílulas para pensar bem quando quer ter ou não tem. É. Certo? Pode sair para levar um pouco muito para dor de cabeça, pílula da falação, né? Da falação, brinquinho de 1,99. Brinquinho de 1 real. Obrigada. Então, agora tchau para a câmera. Olha lá, olha lá. Tchau. 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 Tchau.